Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda é? E hoje eu quero falar com vocês sobre nova conta digital, o SEND, Banco Inter. O Banco Inter comprou ao SEND uma carteira digital, uma conta digital, onde terá novidades logo, logo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito, alta renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander, ouvindo as dicas do Leandro, renegociar a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, o Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão, que foi o American Express de Platinum Car. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco, Smiles. E por último veio aqui a conquista também, né, do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas. A principal, que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida, foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez, porque graças às suas valiosas dicas, eu consegui voltar para o meu queridinho. Está aqui, olha, o Santander e o Unic Mastercard Black. Consegui voltar em menos dois meses de conta, hein. Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Já pensou você ter uma conta digital internacional por um banco digital renomado no Brasil? Banco Inter. Banco Inter comprou o SEND, a carteira digital americana. Agora é possível enviar dinheiro, receber dinheiro dos Estados Unidos pela USEND. A carteira digital, banco digital dos Estados Unidos, do Banco Inter, no Brasil. É, pois é. Ao SEND eu abri minha conta digital e fiz o teste aqui direitinho, analisei a conta aqui. É bem prático, fácil, interessante esse conceito de conta digital. Deixa eu mostrar para vocês na tela do vídeo a interface deste aplicativo. Veja. De cara, quando você abre a sua conta e é aprovado, você recebe esta interface. Olá, Leandro Vieira, o SEND. Você envia do Brasil para os Estados Unidos. Se eu quiser inverter a posição, eu posso fazer isso. Então eu clico nessa setinha, mostrando que eu vou então enviar. Eu quero então mudar o país. Ao invés do Brasil, do Canadá ou dos Estados Unidos, eu vou colocar então, exemplo, Estados Unidos para o Brasil. E se eu quiser mudar então de novo, basta eu clicar Canadá para o Brasil. Mas, se eu quiser mudar para qual país eu quero receber o dinheiro, então eu posso colocar Brasil, eu posso colocar Guatemala, México ou os Estados Unidos. E aí, eu vou colocar, por exemplo, Guatemala. Ou seja, do Canadá para Guatemala, eu estaria enviando o meu dinheiro então. Canadá, Guatemala. Quando eu clico em enviar então o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, vai me abrir uma tela. Eu vou mostrar para vocês. Você observa que ele mostra o propósito para você fazer a transação. Então, veja na tela. Minha conta global, novo IOF 1.10, imposto de renda zero. Manutenção de familiar, IOF 0.38, imposto de renda zero. Manutenção de familiar, eu mesmo, IOF 1.10, imposto de renda zero. Investimentos em ações, 0.38 de IOF. E por aí vai. Você vai vendo qual é a posição do depósito. No caso, o propósito para o qual você quer fazer o envio do Brasil para os Estados Unidos. Eu coloquei aqui manutenção familiar e vou falar então em enviar R$ 1.000. Então, vou colocar R$ 1.000. Coloquei aqui. Hoje, nesse momento que eu estou gravando, está aparecendo então para mim. A taxa de câmbio é R$ 5,3171. Taxa do Brasil, 0. IOF 0,38379. Imposto de renda familiar, 0. Então, manutenção familiar, não aparece nada. O propósito do envio seria manutenção familiar, manutenção de família, está certo? E total em dólar seria então R$ 187,36 que eu estaria enviando para os Estados Unidos. Se eu clicar em enviar, então ele vai buscar a conta digital, no caso, nos Estados Unidos. Então, a minha conta global, a Conte. Então, a conta digital nos Estados Unidos, eu teria os dados do Brasil para os Estados Unidos. Então, eu teria aqui R$ 1.000 que eu estaria enviando, o Banco Santander, a Agência e Conta, o PIX, caso eu queira, para a visão corretora de câmbio, tá? E aí, eles mostram tudo direitinho os valores que deu neste momento, tá ok? E eu posso compartilhar, caso eu queira, também, o meu recibo aqui. Então, feito isso, pronto, o dinheiro vai ser enviado para os Estados Unidos desta forma. Eu confirmo, pronto, foi assim que aconteceu. Caso eu queira conhecer detalhes da minha conta, eu clicando nesses três risquinhos aí em cima, no menu da conta, o SEND, eu tenho a possibilidade de ver o saldo disponível, o saldo pendente e o total que eu tenho, tá? Transferência, eu posso clicar aqui e verificar as informações da transferência. Gift Cards, eu posso comprar um Gift Card ou meus Gift Cards. Todos aqui são mais de 700. Eu posso comprar mais de 700 tipos de Gift Cards aqui na minha conta, o SEND. Informações da minha conta, também, eu encontro aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. Aí, você pode observar que aparecem aqui meus dados de depósito nos Estados Unidos, né? Então, contas individuais, 5 mil dólares por transação e contas corporativas, 50 mil dólares por transação, tá certo? Esses são os meus limites. Aparece o número da minha conta, né? Routing Number, número, nome do banco, Federal Saving Bank e o endereço do meu banco, tá? Pagar contas também, eu posso pagar por aqui e enviar dinheiro, já mostrei para vocês como que faz. Bem, clicando nesses três risquinhos, eu vou ver também o meu menu, tá? No menu, eu posso enviar dinheiro, a conta global, recarregar o telefone celular, pagar contas, transações, favoritos, meios de pagamento, beneficiários, reading, perfil, enviar documentos, preços de ajuda, conformidade e indique os seus amigos. E aqui, nesse caso, eu estou indicando vocês, tá certo? Então, indique agora, conformidade, só para que vocês saibam, acordo de usuário, políticas de privacidade, legal seria as informações legais da conta, contra lavagem de dinheiro, licenças estaduais e prevenção de fraude, tá ok? O mais legal de tudo é que você faz a transferência num piscar de olhos, né? Via Pix ou através de transferências normal, né? Pela conta do Sand. Mas eu achei bem legal, viu? Rapidinho, transferência acontece, o dinheiro cai na sua conta e você tem aí as informações, tá certo? E caso eu queira pedir aumento de limite, eu posso também pedir aqui, pedido para aumentar o meu limite, meu endereço para cobrança, mudar de 100, enviar documentos, indique amigo, meu limite, meu limite para transação nesse aplicativo é de 100 mil reais. Caso eu precise de mais, eu posso solicitar naquele menu que eu mostrei para vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês a conta, o Sand chegou no Brasil, hein? Já existia, na verdade, só que agora com mais força, porque o Banco Inter comprou a O Sand, agora o Sand é do Banco Inter. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vou deixar aqui o link caso queira abrir a conta ou o Sand, que agora você pode enviar dinheiro para os Estados Unidos, para outros países, conforme mostrei para vocês aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.